Vamos puxar aqui essa AKzinha aqui que é outra arma que eu tava com muito tempo sem jogar com ela e ela é muito gostosa de se jogar É essa AK Camo aqui, AK-47 Camo, muito gostosinha de se jogar e muito fácil, hein? Muito fácil, joga fácil, moleque Cheitado, tá cheatado, 3 HS Opa, tem nego meio aqui, ó, tem nego meio aqui, ó Peguei 4, moleque, tem nego aqui, moleque, aqui no meio, ó, no meio tem Uhul! Uhul! 3, 6, 7 kills, moleque, 7 kills, moleque! Fala galera, beleza? Oleno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí mais uma partida jogando aqui na CC cheatado aí pra ver a galera chorar mesmo O nego chama de rasque, chama de tudo, chama de lixo Só não chama de pró, porque eu tô na CC fake, mas se tivesse na CC original os cara tava tudo Ah, o cara é ótimo, o cara é bom e tal, e isso acontece mesmo, galera, isso acontece muito Entendeu? Mas, vamos lá, vamos tentar pegar o moleque aqui, ó Mesmo na Irmoke Tem aqui Tem nego aqui Tem nego aqui que eu já ouvi E eu tô aqui jogando com essa AWM muito linda Que eu não jogo com ela, eu acho que tá com uns 2 anos ou mais Muito tempo mesmo Então, bora tentar fazer uma Uma bela partida aqui Tem nego aqui na direita, ó Que eu já ouvi Opa, já peguei Opa Certeza que eu acertei esse cara Boa, moleque Sabia que eu tinha acertado aí 81 dele 81 dele 5 barra 0 Bora que bora Ontem eu fiz várias partidas Várias partidas nessa conta aqui Muito choro, mas eu não gravei nenhuma Devido eu tava gravando a noite Tá jogando a noite na realidade Então, eu não gravei nenhuma Porque eu tava só jogando aqui E é mais fácil você jogar Eita E é mais fácil você jogar Sem gravar Porque você fica mais concentrado e tal Mas não tem essa não Vamos imitar aqui também Jogando Opa Sabonar mais não, filhão? Vamos imitar aqui também Gravando aqui Nós é chato Opa Vamos pegar aqui, ó Peguei um E outro aqui Ai, a bala não saiu Cara, meu Deus Vocês viram? Eu pulei, atirei A bala não saiu Vamos puxar aqui Essa AKzinha aqui Que é outra arma Que eu tava com muito tempo Sem jogar com ela E ela é muito gostosa De se jogar É essa AK-Camo aqui AK-47-Camo Muito gostosinho de se jogar E muito fácil, hein? Muito fácil Joga fácil, moleque Cheitado, tá cheatado Três HSs Opa Tem nego meio aqui, ó Tem nego meio aqui, ó Ó Peguei quatro O moleque Tem nego aqui, moleque Aqui no meio, ó No meio tem Uhul Uhul Três, seis, sete Kill, moleque Sete kill, moleque Só vai Só vai que vai Vamos ruxar esse meio aqui Já tamo aí Treze barra um Levamos geral aí E vamos que vamos Que nós Nesse que eu vi choro E o Nesk Eita, moleque Já atropelou ali Deixou nada pra nós Vamos aqui pro meio Vamos aqui pro meio O que é que tem Aqui eu tô ligado Que tem Eita Eita Pina tudo Pina tudo Pina tudo Vai, joga a granada No meu pé mesmo Opa Será que tá aqui? Tá bem, tá bem Certeza Opa, moleque O time pegou, hein O time tá tenso O time tá muito Pressão Já que o time de lá Não tá aguentando pressão Vamos ruxar Vamos ruxar e pegar kill Porque vocês sabem Que eu jogo Praticamente ruxando Principalmente quando eu vejo Que o time Não tá aguentando a pressão Eita, porra Eita, porra Vai não, moleque Tu tá cego Ô, louco Meu moleque A vida é louca, hein Correu, ruxou Eita Vem cá Vem cá Segura Segura Segura, molecão Segura Ô, louco O time tá O time tá malucão Será que tem B Tem não, moleque Tá atirando ali, ó Boa, cram Boa, cram 17 barra 1 Vamos ver se eu consigo Fechar os 30, né Os 30 kill aqui Vamos puxar a sniper Aqui a sniper é foda Porque tu pega um ou dois Você não consegue Você não consegue Dar multi Assim, tipo Vai, passa Passa, moleque Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai que eu acertei, moleque Ai que eu acertei, moleque Ah, moleque Que é isso, jovem Vamos puxar a AK Mesmo que nem Isso é chato Na AK E vamos pegar nas costas Eu já percebi Que não tem ninguém Marcando o ar Vocês tem que ter Essa visão Essa noção De que Quem tá Quem não tá Qual o posicionamento Qual o bom Que os caras Estão deixando livre Entendeu Eita Porra Dá pra ver Nada aqui Fim Eita Papai Caralho Caraca Moleque 5k Miado Ô louco Meu Vamos que vamos Vamos que vamos Que Que nós é chato 25 barra 2 Vamos pegar aqui Na trocação Vamos pegar aqui Na trocação Ver se o nego Manja da trocação Eita Porra Eita Porra Eita Porra Olha que a mira Tá afiada Olha que a mira Tá afiada Eita Porra Vamos pegar aqui Que aqui deve ter Boa time Boa time Time Tá atropelando Filhão Vamos ver se eu Consegui entrar Nesse esgoto Aqui O time lá Tá fraquinho Pelo que eu Tô vendo Jovem Não tá aguentando Bala Jovem Eu nem manjo De De rifle Eita porra Eita porra O time O time O time segou A guia total Agora A flash Foi no meu pé Eita Enxergando nada Aqui Mas eu tô Enxergando nada Aqui Mas eu tô rushando Bora passando Bora passando Bora passando Bora passando Cadê Cadê Ninguém 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 Pensa num rush Mal paia Vê se meu Vai moleque Brilha moleque Brilha Caraca Que bala Que coxitado O louco Meu Último round Último round Eu vou rushar o meio Que é onde dá mais kill Que coxitado Os caras tão fugindo pra quitar Eles pensam que tão jogando CF Fantasy Que dá pra quicar Sai, sai, sai Largado Sai, sai Largado O louco Moleque Pinou em mim Agora Agora ele vai ver A morte dele Que eu vou pegar Mais dois Eita Deu ruim Deu ruim Que eu tô enxergando Nada Mas eu vou rushar aqui Vou Vou rushar aqui Que eu quero um killzinho de leve Killzinho de leve Vou fechar os 30 Já fechei 31 Boa moleque Boa moleque Boa moleque Boa moleque Boa moleque Boa moleque Boa É nóis Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele teu like Que fortalece Que deixa o vídeo monstrão E é nóis Galera Eu tô pensando Não sei Eu vi o vídeo do Juninho Achei bem da hora De fazer uns vídeos Dando dicas O que é que vocês acham Deixa nos comentários O que é que vocês acham 31 barra 3 É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau